A última conferência. Um bom dia com Jesus a você que acompanha aqui a mais este devocional. Meu abraço fraternal a você e se você está acompanhando pela primeira vez hoje, está nos assistindo ou nos ouvindo pela primeira vez, inscreva-se em nossos canais aqui no YouTube, no Facebook e também no Instagram e acompanhe diariamente por vídeo a esses devocionais. Tenho certeza serão palavras que te ajudarão. Hoje nós vamos olhar para a escritura em Hebreus capítulo 9 versículos 27 e 28. Diz assim, Ora, nós sabemos que haverá e acontece na verdade, né? Na vida do homem aqui embaixo, muitas oportunidades para que ele tenha um encontro com Deus. Olha, o Senhor usa todos os meios possíveis. Às vezes através de um amigo, de um parente, de um testemunho de alguém, da atitude de alguém. Tudo aquilo são oportunidades que o Senhor coloca no teu caminho para que você aceite ter uma conferência, um encontro com ele. Uma reunião com ele. E o que ele tem para oferecer nesta reunião é sempre o melhor de tudo. Muitas pessoas pensam que ao se associar com a igreja, com o evangelho, ao começar a ler a Bíblia, seus direitos serão privados. Eles não poderão mais fazer isso, fazer aquilo. E até vendem o evangelho como se fosse uma prisão. O evangelho não é uma prisão. Muito pelo contrário. O evangelho é a porta da tua libertação. Uma libertação total que virá sobre você. Você hoje está aprisionado a uma visão humanística, a uma visão apenas material, apenas de coisas aqui terrenas. E o evangelho abre o teu entendimento e mostra que não é somente isso, mas há muito mais de Deus para você. E coisas maravilhosas, coisas eternas. E ele sempre busca trazer este recado até o homem. Porque isso sim, são boas novas. Sabe, você ouvir que além desta vida há uma outra te esperando, sabe, e te oferecendo. O evangelho faz isso, te oferece meios para você se adequar a isso, chegar a este ponto. Ora, irmão, muitas pessoas rejeitam aqui estes encontros com Deus, essas conferências. Eles não querem assentar com Deus, não querem abrir seus corações a Deus, não querem ter uma conferência com Ele, um diálogo com Ele. Não querem ouvir o que Ele tem a dizer. Mas o certo é que chegará um momento em que haverá uma última, uma última conferência. E desta última conferência não há como se fugir dela. Na mensagem em conferência com Deus, que Ele pregou no dia 20 de dezembro de 1959, o mensageiro, o irmão William Brana, no parágrafo 165, ele diz assim Agora há uma conferência acontecendo no céu. As luzes do entardecer estão aqui, você vê toda esta agitação de possíveis guerras lá na Europa, entre Rússia e Ucrânia, aquele clima tenso e tudo assim, sabe, parece que um pavio ali prestes a explodir. A China com o Japão, com Coreias e toda aquela tensão que você já vem acompanhando aí há tempos, sabe, ameaçando os Estados Unidos, se você entrar aqui e ali, olha, vai acontecer isso, aquilo, há uma tensão sendo criada. Toda a Europa sob tensão, todo o mundo sob tensão agora. É o momento, está chegando uma hora de conclusão na vida humana. Não sei, não estou aqui para dar um dia a você, pode ser que isso dure mais um ano, dois, dez anos, mas estamos vendo um aquecimento nas provocações e isso é tendência, isso tem que chegar ao nível desse, a coisa tem que ir piorando, nós falamos sempre aqui da moral da civilização, você pode olhar para a nossa civilização hoje e ver quão imoral ela está. Observe as escolhas da sociedade, a tendência sempre vulgar, sempre imoral, sempre baixa, sabe, há uma aceitação daquilo que é errado. Nas músicas, em todos os setores da sociedade, o quanto mais errado parece haver um maior reconhecimento. Você vai para as escolas, o que acontece nas escolas, sabe, ou cada vez um grau maior, não é novidade agora, mas isso está se tornando cada vez mais intenso, cada vez mais, ganhando um destaque maior. Você vê que a educação está ficando de lado e muitas outras coisas vêm ganhando atenção de jovens. Os professores não têm controle mais sobre o que vão dizer aos seus alunos, a coisa toda está caminhando, sabe, para um colapso total. E isto, por quê? Porque, ora, o mundo inteiro veio rejeitando cada chamado de Deus. As pessoas não querem, as pessoas tiram a Bíblia de suas vidas e agora colhem os resultados de uma vida sem Deus. Os resultados de um casamento sem Deus. Olha, é desastroso quando você tira Cristo da sua vida, porque há muitas pessoas enganadas, que dizem, bom, eu amo a Deus. Não, Deus é amor, Ele é maravilhoso. Mas, olha, se este Deus, que você disse que é amor, que você disse que é maravilhoso, se Ele não habitar dentro de você, não fizer morada dentro de você, você não aceitar aquilo que Ele está te dando, ora, você mesmo está vivendo uma vida enganada. enganada, Ele está procurando por pessoas que realmente o amem, que o chamem para dentro, que aceitam, que queiram ter uma conferência, um diálogo, uma conversa com Ele. Que quando Cristo apresentar o seu plano perfeito de salvação, eles dirão, amém, eu creio, eu quero isso para mim. As pessoas olham para a Bíblia, gostam de um versículo ou outro, mas não querem tomar toda a palavra de Deus. Não, elas querem um evangelho que não as prenda em nada, que não precise deixar nada por causa deste evangelho. E isto, um dia haverá esta última conferência que eu estou dizendo. E quando esta última conferência chegar, você vai ter que explicar isso para Ele. Por que você não quis tomar toda a palavra? Pense um pouquinho comigo, será que esta Bíblia, poderosa como ela é? Eu creio, e eu espero que você também, você tenha maturidade na sua mente para isso, para crer que o que está na Bíblia é toda a verdade de Deus. Está aí para você. É o recado de Deus para você. Imagine que chegaremos naquele dia, e Ele confrontará a minha vida e a sua, e nós diremos, ah, mas eu achei que não era assim. Ele dirá para você, olha, todo o meu recado estava ali. Por que você obedeceu um pouco e outro não? Você acha que eu estou enganado? É a pergunta, sabe, que a gente deve fazer, e que Deus, eu tenho certeza, que fará para muitos naquele dia. Você acha que eu estava enganado? Que eu deixei este versículo, esta orientação, este ensinamento aí à toa? Ah, mas o meu pastor, é o que muitos vão dizer, o meu pastor disse que não tinha problema, a minha igreja disse que não tinha problema, mas o que eu deixei escrito para você? A minha palavra não vale mais do que a de qualquer igreja, de qualquer homem no mundo? Ei, seja ele quem for. Sabe, não adianta, pode ser o maior pastor de todos que você conheça, o maior apóstolo que você conheça, o maior mestre das escrituras que você conheça, pode ser um líder religioso de qualquer igreja que você imaginar na tua mente agora, nenhum deles é maior do que o nosso salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus é superior a tudo isso. Não há um homem aqui na face da terra, que pode olhar para a Bíblia e começar a selecionar o que é certo e o que não é. Ora, essas pessoas terão que explicar isso nessa última conferência com ele, por que que adulteraram tanto a palavra desse jeito? Ele diz, agora amigo, estou encerrando, você está em uma conferência hoje, esta manhã, você está, seu caso está pronto para ser advogado, seu caso de enfermidade está pronto para ser advogado diante de um Deus misericordioso, seu caso de pecado está pronto para ser advogado diante de um Deus misericordioso, e esteja seguro de que você o aceita, porque deixe de dizer-lhe uma coisa, vou falar acerca da última conferência que chegará a ser realizada. Deus deseja, Deus seja misericordioso, somente uma coisa terá chance lá, e esta é o reconciliado, aquele homem que aceitou a Cristo como salvador, não apenas por dar boca para fora, ah, eu gosto de Jesus, sabe, até a hora que não confronta com nada dele, esse aí não ama de verdade, esse é um amor com vergonha, sabe, com timidez, isso não é amor de verdade, o verdadeiro amor tem prazer naquilo, sabe quando você diz assim, olha, eu amo a Jesus, e aquilo é de coração, você pode chegar no meio da família e ser ali rejeitado, zombado por todos, aquilo não te incomoda, você ama Cristo tanto que isso passa por cima de tudo, você continua amando ele do mesmo jeito, essas coisas não diminuem o amor seu por ele, não, nada te atrapalha, pode ter gente do seu lado fazendo coisas horríveis, gente de cá fazendo coisas horríveis, você o ama tanto que você não tem olhos para outra coisa, você está olhando para o mestre, única e exclusivamente, nada te atrapalha, o teu olhar está lá, imagina Josué e Caleb dentro do Egito, sabe, saiu com uma multidão de quase 2 milhões de pessoas, todo mundo errando, falando, murmurando, reclamando, criticando o tempo todo, e esses dois homens conseguiram ficar atentos ao que o profeta Moisés dizia, não caíram nas conversinhas de gente ingrato, sabe, de gente ali que está ali na igreja só para causar confusões, não, não, não dê ouvido, é isso, ouça a voz de Deus a teu favor, ouça o que a Bíblia diz, o que a mensagem diz, fique nisso, não saia ouvindo vozes paralelas, não, fique ali, é onde você está seguro, olha, eu aceitei a Cristo, quem te salvou, foi Cristo ou não foi? Então escute Ele, viva por Ele, obedeça a Ele, siga os conselhos dEle, ora, é o melhor caminho, é o único lugar, Deus seja misericordioso, somente uma coisa terá chance lá, é o reconciliado, esse é o julgamento, e a única coisa através da qual você será reconciliado, é quando você aceitou o sangue de Jesus Cristo, com seu perdão, e foi cheio do seu Espírito, há uma conferência, onde todo homem se reunirá, toda mulher se reunirá, toda criança se reunirá, e há um lugar selecionado, onde essa conferência será realizada, e haverá marcado o grande juízo do trono branco, ora, Deus permitiu seu profeta dar uma olhada, e ele disse, os livros foram abertos, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, milhões de milhões de ministros e anjos ministram a ele, e então foi escrito, se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Em que posição você estará nesta última conferência? Qual é a sua posição nesta última conferência? Como que você vai chegar frente a frente com Deus? Ele vai dizer, você tinha uma Bíblia, você ouviu falar da minha palavra, você ouviu acerca de eu ter descido a terra, e dado a minha vida por você, que vivia em uma condição de pecado? Você dirá, sim, eu ouvi falar da última semana, da crucificação, eu chorei no cinema, sabe, quando eu fui lá, Jesus, e assisti aquela cena, eu chorei quando li na Bíblia, sobre aquilo que o Senhor fez por mim, pois bem, você se emocionou, você chorou, você achou bonito, mas o que você fez com isso? Hein? Foi só uma emoção de momento? O que você fez com isso? Qual é a tua posição aqui agora? Vamos pensar, o Evangelho foi dado a você, chegou até você, o que você está fazendo com o Evangelho? ouviu, gostou, gostou, achou bonito, não vai tomar uma posição? a tristeza maior, irmão, é nós não termos coragem de tomar uma posição para nós mesmos, para a nossa vida, sabe, é hora de você decidir, espera aí, vou ficar em cima do muro, ah, um dia eu gosto de estar no mundão, um dia eu gosto de estar na igreja, sabe, chegará um momento, talvez não seja hoje, talvez amanhã, vai chegar uma hora, e eu espero que seja o mais rápido possível, se eu pudesse pegar você, eu faria você tomar essa decisão hoje, porque o tempo é urgente, é urgente o tempo, que você precisará decidir, aonde que você quer passar a sua eternidade, é aqui sofrendo, sabe, é aqui continuando essa vida assim, bagunçada como você tem aí fora, de prazeres humanos, de vícios humanos, te dirigindo sua vida, ou você quer uma eternidade com Deus, sabe, ouvindo da palavra dEle, aqui embaixo, aqui ainda entre nós, Ele tem deixado igrejas, pra você ir lá, sentar e ouvir a palavra de Deus, hinos que vão lá no profundo do teu coração, que trazem paz a tua alma, estão sendo cantados ali, pra te ajudar neste percurso, de que lado você quer estar, Ele não abandona aqueles que vêm até Ele, você sabia disso? Isso é Deus dizendo pra mim, Ele não te abandona, agora, você vai abandoná-lo, hein, você vai desistir, teu lugar está lá, Ele está te esperando, e você não toma a sua posição, ah, eu vou me abster dessa decisão agora, eu quero curtir a minha vida primeiro, ou hora, você vai enrolando, você não toma a sua posição, você fica inerte, as coisas que estão acontecendo na sua vida, e há um preço pra isso, nós vimos agora recentemente, nas eleições aqui do país, 22 milhões de pessoas, que nem sequer compareceram lá no dia, não justificaram nada, 22 milhões de pessoas lá, imagine isso, pessoas que disseram simplesmente, olha, o futuro da nação está aí, deixa de qualquer coisa que vier, está bom, vão enrolando, poderiam ter decidido o futuro deles, e simplesmente abriram mão disso, quer continuar do jeito que está, sofrido, o que vier está bom, ora, Deus tem um caminho muito mais excelente pra nós, voltando ao nosso assunto de salvação, não fique enrolando pra tomar uma decisão, abrace a causa do Evangelho, creia no Senhor Jesus Cristo rapidamente, pra quando este momento chegar, desta última conferência, ora, você seja achado, se porventura passar isto, você seja achado como um homem batalhador, naquele dia você estará ali, como um homem vitorioso, não sendo julgado não, sabe, como um homem que rejeitou a palavra, não, não é isso que você é não, prepare-se meu irmão, ele diz assim, olha, em que posição você estará naquela conferência, é a pergunta que eu te faço, que posição você estará, pode ser que você tenha se desviado, de todas as conferências, que Deus vem tentando marcar com você, ao longo da vida, pode ser que você saia por esta porta, ele estava pregando ali na igreja, esta manhã, e se desvie de mais uma conferência, nunca mais queira ouvir o sermão, começou a ouvir o devocional, e diz, olha, não vou ficar ouvindo esse camarada, e não, eu não quero nem saber disso mais, mas meu amigo, você nunca se desviará daquela conferência, esse pequeno videozinho, você pode pular ele, talvez, se não está gostando, ir embora, mas não tem como pular aquela reunião, não haverá desculpa, que impeça você, de não estar lá, é, vai ter um encontro com ele, e ele diz, olha, haverá grande conferência, onde todos nós estaremos juntos, e daremos conta, por esse dia, daremos conta, por este videozinho aqui agora, simples, feito aqui, você ouviu aqui hoje, que há uma conferência se aproximando, e naquele dia, será perguntado a você, vem cá, você não sabia desse encontro? Não foi avisado a você, que se preparasse, que pegasse a bíblia, que meditasse nas escrituras, por que você não fez isso? Irmão, Deus vem dando chances, para nós, todos os dias, você que está sofrendo, com um casamento infeliz, sofrendo, sabe, muitas coisas, aí na sua vida, Deus está te dando, uma chance de mudar, até quando, você vai deixar, o diabo bagunçar, a tua vida? Vamos, é hora de tomarmos, uma firme posição, ao lado de Jesus Cristo, diga Senhor, eu creio, e eu aceito, a tua palavra, e você irmão, poderá concluir, o seu tempo, aqui na terra, talvez daqui um ano, dois, cinco, dez, trinta, cinquenta anos, para frente, porém, quando aquele dia chegar, aquele momento chegar, ora, você estará em paz, seu coração, pertencerá a ele, sua vida, pertencerá a ele, sua alma, estará nas mãos dele, é maravilhoso, não ser achado, como, um condenado, naquele dia, lute, lute meu irmão, pelo evangelho, creia, todo o tempo, pelo evangelho, batalha, todo o tempo, pelo evangelho, e fique firme, na posição, que Deus colocou você, amém, vamos orar, amado, e eterno Senhor, graças, te damos, ó Pai, por mais, esta oportunidade, de falar, da tua palavra, do teu evangelho, Senhor, graças, te dou, meu Deus, por esta grandiosa oportunidade, e eu peço, Senhor, que as pessoas, tomem isso, como um recado, de amor, para as suas almas, seus corações, não estamos aqui, para ferir sentimentos, de ninguém, para machucar, para pôr medo, em ninguém, esperamos apenas, que as pessoas, compreendam, que a hora é séria, o momento é sério, e exige, uma decisão, das nossas vidas, é hora de saber, o que nós queremos, é hora de tomar, disposição, ao lado, da palavra do Senhor, meu Deus, que o Senhor ajude, as pessoas que sofrem, aprisionadas a vícios, aprisionadas, a muitos outros problemas, aqui embaixo, a amizades erradas, influências negativas, ó Deus, presas, a toda sorte, de problemas, que o Senhor, as liberte, e que elas vejam, no evangelho, a luz, ó Pai, para as suas vidas, Senhor, que elas conduzam, seus lados, sobre a visão, da Bíblia, e eu sei, que o Senhor cuidará, de todas as coisas, Pai, colocamos a saúde, de cada um, que nos ouve aqui agora, também em Tuas mãos, que o Senhor, possa visitá-los, nesse instante, Senhor, derramando, sobre eles, uma cura especial, Pai, dando-lhes, ó Deus, algo maravilhoso, para este dia, Senhor, aqueles que estão, com a mente perturbada, cansada, Senhor, às vezes, com dificuldades, com grandes problemas, na família, para resolver, que a mão de misericórdia, do Senhor, cuide de cada um deles, em nome de Jesus Cristo, eu peço isto, a Ti, ó Pai, guarda, teus filhos, guarda, Senhor, todos que nos acompanham, nesta hora, em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém.